Mudando de assunto, algumas cidades de Goiás já reforçaram o combate à gripe que está assustando demais. Pois é, Senador Canedo, Goiânia e Anápolis, por exemplo, ampliaram o horário de vacinação. Assim que ficou sabendo que já podia se vacinar contra a gripe, Dona Maria correu até um posto de saúde em Senador Canedo. Uma maneira de todo mundo viver, né? Porque está dando muita morte. O número de mortes causadas pelo vírus da gripe chamou a atenção das autoridades em saúde em Goiás essa semana. Depois do salto de 5 para 11 mortes causadas pelo vírus, a Secretaria Estadual de Saúde se reuniu, de forma virtual, com alguns secretários e fez um alerta aos gestores sobre o atual cenário, que nesse ano apresenta elevação de casos e óbitos antes do período considerado crítico para a doença, que é entre maio e junho. Nós estamos realizando capacitações com os médicos, já foram feitas duas capacitações e serão realizadas novas capacitações a partir da próxima semana. Nós temos feito reuniões com os secretários municipais para alertar sobre a situação epidemiológica que se encontra, assim como recomendar estratégias de vacinação, como, por exemplo, a abertura das salas de vacina em horários alternativos. As mortes aconteceram nas cidades de Goiânia e Senador Canedo, com três mortes, e também em Jatai, Nova Roma, Guapó e Iporá, com uma morte em cada cidade. E as autoridades fazem um alerta devido à baixa procura pela vacina da gripe. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, apenas 9% dessas pessoas que estão no grupo de risco estão vacinadas, ou seja, aqueles que entram nos grupos prioritários não estão indo atrás das vacinas. Um fato importante que chama a atenção nessa baixa procura pela vacina da gripe é justamente porque não é por falta de vacina. O estado já recebeu até agora 1 milhão e 200 mil doses contra a gripe que foram distribuídas para todos os municípios. Aqui mesmo, em Senador Canedo, se uma pessoa do grupo prioritário chegar aqui agora tem vacina. O que está faltando mesmo é gente para vacinar. Os profissionais de saúde que lidam diretamente com o público acreditam que muita gente não está procurando os postos atrás da vacina por causa das fake news. Olha, o que nós percebemos em relação ao comportamento da população são as fake news que são soltadas aí, disseminadas. Então as pessoas têm o receio de vacinar, achando que vai morrer e acabam tendo comprometimento por não ter vacinado. Em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado a vacinação com ações para chamar a população para ir aos postos de saúde e se vacinarem. Procurem um serviço, nós temos horários alternativos, nas nossas unidades algumas funcionando até as 21 horas, que recebem população, moradores de qualquer região da cidade para realizar e para receber a vacina. O avanço da doença, a redução do número de casos de gripe provocadas pelos vírus influenza é de extrema importância e a nossa medida mais eficaz nesse momento é o processo de vacinação. Gente, eu acho o seguinte, que todos têm que procurar, a gente tem que sobreviver com isso aí, porque está aí a morte, né? Está difícil. A gente tem uma preenção, mas não tem muita coisa, mas não tem muita coisa. Obrigado.